Barbato, aproveitando esse teu posicionamento, queria tocar no assunto que é delicado para a BINI e para o mercado, que é a portaria 950 e a possibilidade que a Anatel está colocando de colocar essa questão de incentivo à compra de rede em troca da frequência, no valor de 30%. As multinacionais estão reclamando muito disso, reclamam que isso é uma ingerência de mercado. Quem está colocando isso de uma maneira muito clara é a Ericsson. A Ericsson está indo ao governo para dizer que isso não é justo e que ela tem investimento, que ela não pode ser prejudicada. Eu queria saber qual é a posição da BINI com relação à portaria 950. Ela deve ser modificada. A Anatel deve utilizar a portaria 950. Qual é a posição da BINI? Eu vou pedir licença, estou com uma dor de cabeça enorme agora, não tenho condições de continuar aqui nessa reunião. Mas o detalhe é o seguinte, a posição da BINI, ela tenta ser o mais equidistante possível, tanto em relação aos fabricantes nacionais como aos estrangeiros, às multinacionais. Eu sou de opinião de que todos os países possam fazer a política industrial que lhe seja importante face às suas necessidades. Porém, é muito importante que haja um equilíbrio. A posição que a BINI tem a esse respeito é a seguinte, eu acho um absurdo também que a gente pudesse fazer uma reserva de mercado de tal forma que, por exemplo, se for para lançar 4G, sendo desenvolvido o equipamento para isso, totalmente no Brasil, vai se levar sete anos para chegar lá, quando a gente conseguir desenvolver o equipamento, o 4G já era. Então, não faz sentido, nesse sentido, a portaria 950 precisa ser modificada, porque senão o Brasil vai ficar atrasado. Aí nós voltamos à antiga reserva de mercado da informática, que não permitia, que colocava as empresas numa camisa de força. Então, me parece que tem, é por isso que eu falo que tem que haver um grande equilíbrio. Eu acredito que tem que haver um equilíbrio no sentido de que nós temos que fazer a indústria brasileira crescer, nós temos que dar espaço à indústria brasileira para que ela cresça, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, podemos até usar de pontuação, de uma pontuação maior para quem tem um maior nível de desenvolvimento nacional, isso sim na hora de fazer o balizamento de preços, etc. Agora, nós não podemos alijar da concorrência quem não tem desenvolvimento nacional, porque se nós fizermos isso, nós estamos regredindo em termos tecnológicos. A posição, essa é a posição que me parece a mais equilibrada que uma entidade como a Bini possa ter. Sem abrir mão, de nenhuma maneira, da liberdade que o país tem de fazer a sua política industrial. Eu acredito que isso, agora que a gente já venceu, agora que nós já superamos algumas barreiras que sempre a gente tem quando colocam um assunto novo em tela, eu acho que agora isso está sendo tão bem trabalhado, que essa semana o secretário executivo César Alvarez já começa a discutir esse tema com abertura, dizendo, olha, é hora de se repensar a portaria 950. Então, eu vejo isso como um grande progresso. E acho que os fabricantes brasileiros também vão ver, porque na hora que o fabricante brasileiro... Sabe, eu não entendo que a gente deva tentar inventar pólvora se a pólvora já foi inventada. Eu acho que isso seria perda de tempo. O Brasil não pode ficar tentando inventar pólvora de novo. Então, me parece que é uma questão lógica. A roda já existe, tá bom, não precisamos inventar de novo. Vamos partir da roda existente, mas vamos melhorar a roda. Aí está a história da tal inovação que nós precisamos fazer. E o brasileiro tem capacidade de inovação também. Vamos buscar maneiras de inovar. Eu acho que o que se está tentando fazer com a portaria 950 é uma evolução dela. Basicamente, essa é a minha posição da Bini em relação ao que possa acontecer. em relação às mudanças. Acredito que mudanças devam haver. E a lei, as regulamentações, devem ser adaptadas em função do dia, da hora, do momento, em função da conjuntura que a gente está vivendo. Claro, claro. Ana Paula, a portaria 950 estabelece condições para produtos totalmente desenvolvidos no país. Evidentemente, o que você está considerando como produto pode ser um sistema completo ou uma parte do sistema, ou um subsistema. O que me parece que está acontecendo é uma rigidez um pouco exagerada na definição do que é um produto, do que é uma entidade vendável. A gente tem tentado contribuir, e não é só a Erisson que tem comentado isso. Nós tivemos já pelo menos três reuniões com a Anatel, uma há três semanas atrás, Humberto, com o novo presidente da Anatel, sobre a questão da contrapartida de investimentos em CAPEX em face à aquisição de licenças. Mostramos a ele que 30% do CAPEX em geral pode ser 100% da compra de equipamentos. Se você considerar no CAPEX, tudo que entra em uma nova rede. Você colocar terreno, torre, sei lá, grama para a estação radiobase, cerca, segurança, data center, colocar tudo isso dentro do conceito CAPEX, o equipamento vai ser totalmente adquirido. Então, tem que flexibilizar também essa ideia de que 30% do CAPEX pode ser 100% dos equipamentos.